Fala galera bacana! Bom, estamos aí para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como criar... na realidade eu não vou te ensinar a criar um logo, nós vamos fazer algo bem básico aqui simulando um logo, mas a minha ideia é te ensinar também um pouco sobre preenchimento cônico, beleza? Espero que você curta a aula, assista com atenção, volte quantas vezes necessário para que você possa absorver todo o conhecimento que eu estou entregando para você aqui nesta aula, beleza? Não esquece de nos seguir lá no Instagram coresnake__oficial e também visitar o nosso site coresnake.com.br Outro detalhe, não deixe de conferir a sua inscrição no canal, se você não é inscrito se inscreva por favor, porque nos ajuda bastante e compartilhe o vídeo com os seus amigos para que eles também possam ter, assim como você, a oportunidade de aprender uma nova profissão. Vou criar aqui um novo documento, vou aqui no menu arquivo, novo e vou criar um documento de 3.000 x 3.000. Se você vier aqui, por exemplo, em web e você descer aqui embaixo, você vai encontrar aqui versão digital de capa de CD 3.000 x 3.000 e vou clicar em criar. Lembrando que eu estou utilizando o programa Affinity Design, se você não tem esse programa instalado, pode ir lá no site deles e comprar, você também pode baixar a versão de avaliação e experimentar aí o programa para você ver se você gosta. Mas o programa é sensacional, muito bom e eu espero que você curta bastante aí as dicas de Affinity Design aqui do canal. Vou colocar um fundo preto aqui, então eu venho aqui, pego o meu retângulo, a ferramenta retângulo, clico aqui no canto e arrasto para cá. Eu tenho esse círculo de cor aqui, onde eu posso colocar, escolher a cor que eu quero colocar dentro da camada selecionada. Então eu escolho aqui a cor escura, coloco aqui uma cor escura e vou agora apertar Ctrl 0 para estender esta imagem aqui na minha página. Vou buscar aqui uma ellipse, então eu venho aqui na ferramenta ellipse, se encontra aqui na barra de ferramentas e também você pode acionar ela aqui aqui utilizando a tecla de atalho M. Clicou, segurou, pressionando Shift, você faz uma ellipse perfeita. O que é isso uma ellipse perfeita Ricardo? Uma ellipse perfeita é para você não utilizar, por exemplo, aqui ó, medidas tanto na altura quanto na largura de tamanho diferente. Por exemplo, se eu pego aqui a minha ellipse, se eu clico aqui e sem pressionar a tecla Shift, eu corro o risco de deixar ela um pouco oval ou achatada tanto na horizontal quanto na vertical e pressionando Shift, automaticamente ele corrige isso para você, para você ser capaz de fazer uma ellipse redondinha, né? Onde a altura vai ter determinada medida e a largura a mesma medida da altura e assim por diante. Vamos nessa, deletando aqui, eu vou utilizar essa ellipse aqui. Você tem aqui ó, o centro da sua página, que é 1500, então você quiser arrastar uma guia aqui para o centro em 1500, você pode, tá bom? Você tem aqui também 1500, onde você pode arrastar uma guia e deixar aqui no centro. Isso facilita bastante, porque fazendo isso aqui, você tem como centralizar melhor o seu objeto dentro do seu documento, tá? Se você quiser, por exemplo, tirar aqui essas guias, você pode vir aqui em exibir e você tem aqui ó, várias opções, mostrar régua, mostrar guias, tá vendo? Você tem aqui ó, mostrar bar de ferramentas, você tem várias opções aqui. Aí para você ocultar nas guias, você pode apertar, calma aí, deixa eu voltar. Você pode vir aqui ó, onde está mostrar guias aqui ó, ctrl, ponto, vírgula, tá vendo? E aí daí você tira. Você pode voltar aqui e apertar ctrl, ponto e vírgula e você coloca. Ou você pode fazer isso utilizando mesmo aqui o teclado, né? Como eu já mencionei. Vou aqui agora utilizar a minha elipse para aplicar então o preenchimento cônico. Para isso eu pego aqui essa ferramenta de preenchimento com a tecla G, venho aqui e seleciono ela. Aqui na barra de propriedades dessa ferramenta eu posso mudar o tipo de preenchimento para cônico. Mudando eu vou ter mais ou menos isso, porém o meu efeito cônico está todo branco. Ele deixa aqui ó, duas bolinhas, tá vendo? Uma bolinha para você aumentar aqui a difusão e uma bolinha para você rotacionar. Então você pode estar controlando isso daí por aqui nessas bolinhas. Vou selecionar aqui ó, você pode também clicar essa linha selecionando nela e clicando sobre ela, criando um ponto onde você vai adicionar cores sobre esse ponto. Pode clicar também selecionando a mesma elipse e deletando ela, né? Essa que você forma aqui ó, esse nó que você forma, você pode apertar delete e deletar. Aqui no meu caso eu vou colocar uma cor escura, então vai ficar uma cor mais escura assim dessa forma como eu coloquei. Posso colocar um outro aqui ó, marcar uma bolinha e colocar também essa cor escura aqui. Arrasto ó, lembrando que aqui eu já tenho uma, tá vendo? Eu já tenho uma que eu posso deletar e está fazendo isso aqui. Ou eu posso deixar ela aqui e ao invés de criar essa nova aqui, eu venho aqui e coloco um ponto sobre ela e coloco a cor mais escura. Vai ficar assim. Ótimo. Tá vendo aí que eu tenho agora uma parte oculta? Isso é bem legal porque nós vamos aproveitar isso aí para fazer o seguinte. Eu vou rotacionar isso aqui um pouco. Então eu rotaciono mais ou menos aqui. Vou duplicar ela com o CTRL J e arrastar para baixo com o SHIFT pressionado. Eu posso simplesmente clicar aqui ó, em espelhar horizontalmente e verticalmente. E ela vai ficar assim. Eu levo para cima, encaixando ali ó, até essa borda. Triscar mais ou menos aqui nessa parte. E eu tenho aqui uma espécie de S. Então olha que legal. Eu tenho uma espécie de S. Só que como ele está bem oculto aqui, você não consegue perceber porque ainda não temos um fundo para dar uma ênfase aí nas laterais. Tirando a tensão total aqui do preto, né? Você pode também controlar isso aqui ainda. Utilizando, como eu mencionei, você pode selecionar pegando aqui a ferramenta e colocar uma difusão menor. Você pode estar fazendo isso aí ó. Então você coloca aqui, puxando um pouco mais para dentro. Tá vendo? Então fica bem legal você fazendo esses ajustes também. Ótimo! Feito isso, nós vamos agora pegar aqui a ferramenta texto. E vamos digitar aqui o nosso texto. Vamos colocar Snake. Vamos colocar aqui ó. Snake Music. Então colocando Snake Music. Eu vou colocar uma cor mais clara. e vou aumentar aqui a minha fonte. Vou procurar aqui uma fonte que combine com isso daí. Deixa eu ver aqui. Posso colocar... Vamos procurar aqui uma fonte. Olha, essa fonte aqui tá bem legal. Vamos ver se a gente encontra outra aqui. Também gostei bastante. Gostei muito dessa daí. Essa fonte aqui também é bem legal, né? Então eu já tô aqui visualizando algumas fontes que são bem interessantes. Vou voltar aqui em cima. Isso, deixa eu ver se eu acho uma... Montana... Não. Essa não. Deixa eu ver se tem alguma aqui... Olha, essa daqui ó. Eu até utilizei ela recentemente. Eu vou deixar essa daqui. Vou colocar ela aqui. E vou colocar um cinza nela. Isso. Vou colocar mais ou menos isso aqui ó. Trago pra cá. Vou diminuir um pouco aqui ó. Calma, deixa eu centralizar aqui. Isso. Vou diminuir um pouco. Então eu seleciono tudo. Pressiono aqui a tecla Alt e a tecla Ctrl. Ou melhor, você pode também pressionar, por exemplo, Shift e Ctrl, né? Pra diminuir mantendo ali o eixo na posição central. Aí você dá uma diminuída. Coloca mais ou menos aqui. Vou aqui ó. Tá vendo que tem um vermelho mostrando que está errado? Na realidade não é que está errado. É que o nosso corretor está em português. Então ele vai pegar essa palavra como errado ó. Então eu venho aqui e coloco aqui ignorar ortografia. Venho aqui. Puxo aqui com o Ctrl pressionado. Então eu pressiono o Ctrl ou Alt. Seleciono e arrasto. Mantendo o Shift pressionado. E aqui eu vou digitar um outro texto. Vou colocar qualidade musical. Vou agora diminuir isso aqui. Se eu quiser pra manter essa proporção, eu posso vir aqui ó. Na medida da fonte. Coloco barra 2 dividindo esse valor por 2. Tá certo? Então deixa eu pegar aqui. Barra 2. Calma. Deixa eu selecionar novamente. Isso. Barra 2. Calma aí que não estou conseguindo aplicar aqui a barra. Meu teclado aqui mudou. Deixa eu voltar aqui pra português. Isso. Barra 2. E daí dou um Enter e ele vai diminuir pra mim aqui ó. Se eu achar que ainda tá grande. Que dá pra eu diminuir mais um pouquinho. Aí eu venho aqui novamente. Eu posso agora colocar até... É... Mais 2, né? Aqui ó. Barra 2 novamente. Pronto. Diminuir. Posso colocar aqui assim ó. Isso não é uma regra. Então se você quiser pode pegar aqui nas alças novamente e aumentar a quantidade que você achar que é necessário pra o seu layout. Tá bom? Não precisa firmar nessas dicas que eu dou. Você pode utilizar caso fique legal. Se não ficar legal você não precisa utilizar. Venho aqui agora. Vou colocar aqui... Uma linha usando a ferramenta retângulo. Então eu dou um zoom. Coloco aqui assim ó. Tá vendo que está aparecendo só a metade? Porque o preenchimento cônico ainda está presente aqui. Então eu venho aqui nele. E coloco em tipo nenhum. E agora eu coloco uma cor cinza aqui ó. Pronto. Posso dar um zoom aqui pra diminuir um pouco mais. Ser mais preciso né. Tiro o zoom. E agora coloco mais ou menos aqui ó. No centro. Vou procurar diminuir isso aqui. Isso. E levo isso aqui pra cima. Faço uma cópia. Posiciono aqui ó. Isso. Posso diminuir um pouco mais. Deixando um pouco mais cinza isso aqui ó. Isso. Acho que assim. Legal. Seleciono tudo. Posso vir aqui e selecionar tudo aqui ó. Lembra que eu falei que contra o ponto e vírgula. Você coloca as guias. Então você coloca as guias pra alinhar essas bolinhas aqui. Das laterais nessa guia. E aqui em cima também na guia central. Fez isso. Você pode apertar contra o ponto e vírgula novamente. Seleciona aqui o fundo. Você pode vir aqui ó. Pra você escolher uma imagem. Então você será direcionado pra você escolher uma imagem. Você clica. Seleciona a imagem. E arrasta aqui assim ó. Isso. Feito isso. Coloca a imagem na posição que você acha que fica legal. Isso deixa aparecer bem as caixas de som. Né. Essa ainda não é uma imagem perfeita. Mas já ajuda bastante. Vem aqui agora. Você vai clicar aqui em ajustes. E vai colocar preto e branco. Colocou preto e branco. Você pode clicar. Deixa eu fechar aqui ó. Você pode clicar aqui na opacidade. Com essa camada selecionada. E puxar pra trás. Daí você puxa pra trás. Mais ou menos isso aqui. Se você achar aqui no centro aqui. Precisa ser mais escuro. Você seleciona o seu fundo. Você vai agora. Criar aqui uma nova camada. Então você vem aqui embaixo. Cria uma nova camada. Arrasta aqui acima do fundo. Vem aqui ó. Nesta opção de persona pixel. Clica aqui. Pega aqui o pincel. E daí você aumenta o pincel. Tá. Pra deixar do tamanho do meu aqui. Você pode apertar. Botão direito. Botão esquerdo do mouse. E você aperta aqui. Control e Alt. E você consegue aumentar e diminuir o tamanho do seu pincel. Pro lado direito e pro lado esquerdo. Pra cima e pra baixo. Você controla a dureza. Tá bom. Então você vem aqui ó. Coloca uma opacidade de 25 mais ou menos. E bate aqui no meio. Uma sombra. Então você pode ir batendo aqui ó. Alguma sombra onde você achar que é necessário. Tá. Então você pode ir fazendo isso aí. Quer voltar? Pra você continuar editando. Então você vem aqui em persona designer. E aí você tem aqui novamente a sua edição. O da direita aqui ó. Pra você colocar a sombra é persona pixel. Este de cá é persona designer. Tá bom. Então persona pixel pra você colocar aquela sombra pincelada. E daqui o persona designer pra você voltar pra edição normal do seu layout. Beleza. Vamos organizar aqui as camadas. Então seleciona aqui os dois. E coloco um CTRL G colocando aqui o nome de objeto ou efeito que você quiser. Você pode selecionar isso aqui. Parte de baixo. Calma. Isso. Cadê? Outro retângulo. Daí você vai aqui. Vamos levar isso aqui pra cima. Deixa eu dar um CTRL G aqui agrupando isso. E eu vou colocar aqui agora o nome de texto. Certo ou tema, título. Você escolhe aí o que você quer colocar. Seleciona os dois. Cria um novo grupo e coloca aqui logo. Ótimo. Camada aqui. Normal. Você vai criar uma camada com o nome fundo. Então você vem aqui e coloca fundo. Então tudo isso aqui será o nosso fundo e aqui a logo. Se você quiser ocultar, oculta só a logo. Se você quiser ocultar o fundo, oculta só o fundo. Se você deixar de branco assim, também fica legal pra você poder ajustar. Você vai clicando duas vezes até você chegar onde você quer. Daí com o CTRL pressionado rodando o screw do mouse, você vai ser capaz de dar um zoom aí e visualizar melhor. Então você pode centralizar, alinhar isso aqui melhor. Você pode controlar isso aqui de uma forma mais precisa. Então arrasta aqui. Coloca na posição que você acha legal. Tira o zoom. Dá uma analisada. Vê se está bacana. Depois disso feito, você clica aqui novamente no fundo pra tirar o fundo. Pode selecionar aqui somente a logo. Dá um CTRL ponto e vírgula pra você agora centralizar novamente. Pronto. Fez isso. Está alinhadinho. Só tirar as guias. Está alinhadinho. E aí, isso aqui foi uma dica pra você utilizar o efeito de preenchimento cônico em várias outras questões. Por exemplo, você pode utilizar em objetos, você pode utilizar em logos. Então, seja criativo, bole várias ideias. Claro que vale ressaltar que sempre que você for aplicar o efeito cônico, você tem como criar vários pontos. Então, não necessariamente você precisa fazer com uma quina dura assim. Você pode criar vários pontos, como eu vou mostrar aqui agora. Você pode aqui, ó, criar um ponto, por exemplo, aqui, colocar ele de uma cor. Você pode criar um outro ponto aqui, colocar esse outro ponto de outra cor. Esse daqui, você fala, ah, eu quero colocar ele com o mesmo vermelho lá. Então, você vem e coloca. E daí, você consegue ir manipulando assim pra ficar bem interessante. Olha aí, que bacana. Então, você consegue manipulando pra deixar isso bem legal. Aqui, é porque eu tenho que marcar essa bolinha de baixo pra colocar esse vermelho pra fechar. Tá certo? Então, essa bolinha marca o ponto inicial e essa bolinha marca o ponto final. E é a partir daqui que você vai controlar o quanto que você quer aplicar e onde você quer aplicar cada uma das cores. Tá certo? Você, como eu mencionei, você pode abrir isso pra você ajustar por fora. Você pode aqui tá fechando pra ficar mais próximo pra você ver. Não acho que tenha necessidade de você deixar bem dentro aqui do círculo. E você pode estar controlando isso daqui, ó, por fora. Então, é bem legal, né? Você pode tá fazendo esses ajustes e isso é bem interessante, ó. Você consegue deslocar no centro aqui, colocar na posição que você quiser. Tá certo? Quer mudar de cor? Seleciona aqui o ponto onde você quer mudar e escolhe a cor que você quer alterar. Tá bom? Quer deletar? Seleciona o ponto e aperta a tecla DEL. E aí você vai deletar aí o seu ponto de cor. Tá certo? Então é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Espero que você tenha curtido o vídeo. Compartilhe com seus amigos. Mais uma vez, quero pedir pra que você também se inscreva no canal, caso não seja inscrito. E por favor, nos segue lá no Instagram. Link na descrição do vídeo. E também no post final aqui deste vídeo. É isso. Agradeço a sua participação. Te vejo no próximo vídeo. Fui.